Olá, semana de atividade intensa no plenário da Câmara. Vamos começar com um assunto que preocupa todo mundo, preço do gás de cozinha. Para tentar aliviar a carga das famílias mais carentes, os deputados e deputadas aprovaram o projeto que cria o gás social, o auxílio que equivale a metade do preço do gás. O gás social será concedido de preferência às mulheres vítimas de violência doméstica, beneficiadas por medidas protetivas, às famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único ou que recebam benefícios de pesação continuada também, o BPC. O GLP, impactado pela formação de preços vinculada ao barril de petróleo, ao Brent, vinculada à variação do câmbio, atinge, como já é do conhecimento dessa casa, em algumas praças, o valor de até R$ 120,00, o que é um valor insuportável para as famílias de um modo geral, mais especificamente para as famílias que compõem o Cadastro Único e ainda mais especificamente para um corte de famílias na extrema pobreza.